Oi meus chuchus, tudo bem com vocês? Está começando mais um vídeo no canal Vídeo Luiza Então já vai deixando seu like Se inscreva no canal e ative o sininho de notificação Tá bom? Então, sem muito delongas, bora pro vídeo, né? Eu vou contar pra vocês aqui Explicar rapidinho aqui Gente, eu estou começando esse vídeo assim É porque Esse vídeo vai ser de aparecida, né? Mostrando lá Só que eu esqueci de gravar introdução E conclusão lá na hora, entendeu? Porque eu fiz, assim, vários tipos de vídeo Diferentes que vão sair em datas Diferentes na viagem Durante a viagem Então é por isso, tá? Eu vou estar com outra roupa aqui, ó E lá eu vou estar outra aqui Eu estou na minha casa E vocês vão seguir aí o vídeo, tá bom? Espero que vocês gostem Oi, pessoal Estamos aqui na sala de promessas E eu já deixei a minha mini Mia aí Esqueci de mostrar pra vocês Mas eu acho que ela vai ficar aqui Olha que gracinha Tem vários Alô, você quer a minha minha ficar aqui? É esse Esse lá Olha, a gente tem várias, ó Olha, que gracinha A minha também vai ficar aqui Espero que na próxima vez que eu vier Ela esteja aqui Vamos poder ver ela Aqui é muito grande O mais bonito aqui, ó É isso aqui, ó Tem várias fotos Eu não estou fazendo a parte 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 Eu não posso fazer, né? Aqui, lindique É isso aqui é tênis, ó É isso aqui, ó Mas isso aqui, ó Mas isso é para vir? Não, mas é É de pessoas que trouxam Acho muito escurroso, ó Amor, tem vestido de noiva? Oi? O que eu tenho vestido de noiva? Ah, tem um cabelo, né? Tem que ver, né, amor? Olha lá, ó Aqui também é formatura, não é? Não, aqui é saúde, parece Não, medicina Só medicina Aqui são veículos Direito Acidente É direito? É Isso aqui é carro Vamos lá para nós, hein? Mas lá é de tratamento É de formatura Aqui são veículos Vamos por aqui Mas é o povo que entrega O pessoal que entrega Olha, gente Olha esse quadro aqui Que lindo Olha esse quadro Bonito, não é? Esse podia vender depois Aqui, gente É CD de artistas famosos E tem pessoas famosas também Revelações, ó Roberto Carlos Paulo Fernandes Fique Solo E etc Deixa eu ver se tem algum cantor Que eu gosto aqui O Cutiago, mais ou menos, né? Agora olha esse aqui Que babado, olha Lindo, né? Lindo, lindo, lindo A parte que eu gosto aqui Também tem, ó Vou mostrar para vocês Chapéu Tem voz do Luan Santana Marco Brasil O clavo do Youtube, hein? Olha aí Esse aqui é chique É farda Esse aqui é só Esse aqui é militante Para cada um, né? Esse aqui é de esporte Não é? Você vai participar? Medalhas, ó Os trenzinhos de antigamente Deve ser gente Que conquistou coisa Na área lá 2017, 2015 Deve ser gente Que conquistou O sonho de alguma coisa Aqui é convite de casamento É chique, né? Tem convite chique, né? O meu nem vou precisar trazer Nem com o que? Nem com o que, né? Não, não Sério? Fala aqui É chique Pô, mas no ano tem Um chique? Sim É chique É chique É Com certeza Estamos indo a gente Ali na sala da Zé Pessoal gravando Que chique Vamos lá Aqui não Aqui não Aqui, né? Aqui não Amém. 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 Gente, agora a gente tá indo ali passear nas lojinhas, né? É que tá tudo enfeitado pro Natal. Aí eu vou mostrar pra vocês lá um pouquinho das lojinhas e também na hora do almoço também. Aqui é bem grande. Fala oi no vídeo. Oi, vídeo. Aí. Oi. Oi, gente. Muito tempo depois por aqui e a gente vai almoçar. É porque tá muito movimentado, né? Hoje é sexta-feira, então eu não fiquei gravando. Mas depois eu mostro pra vocês as comprinhas e coloco nesse vídeo. Mas aqui, ó, tá muito cheio, ó. Tá cheião. E agora a gente vai escolher alguma coisa pra gente almoçar, dar uma descansada. Pra gente fazer outras coisas. Então vai acompanhando o vídeo aí até o final. Porque ainda vai ter bondinho, vai ter outros parceiros ainda. Então, aguarde. Oi, gente. Agora a gente tá aqui no bondinho. E eu acabei de entrar. E vamos lá, né? Eu não tenho medo. Eu tô com medo. Porque... Eu sou radical. Boa. Radical tá dando até alto. Eu não. Gente, hoje nós tá meio... Gente, eu nunca tinha que ficar com medo. Hoje eu tô com medo. Eu também tô aqui dentro alto aí. Eu acho que nós tá meio todo. Tinha o lugar certo, mãe, porque costuma cair. Gente, aí a visão, ó. Ali abriu. Oi, colega. Tô vazio. Ó, 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 ó. Tô fazendo bater no poste. Vamos embora, gente. Let's go. Nossa senhora. Olha, ó. O cemitério é ali, ó. Deve tirar, mas cai uns dois já. Mentira. Nossa senhora. É. Vem da cemitério só. É aqui. Vem um só. Vem lá. Dois. Oitada, ela tá sozinha. Oi, é tudo reto. Olha lá a ponte. Ai, que legal. Vamos aqui. É bem bonito, né? Oi, gente. Pra vir aqui no Bondinho, custa R$ 26,00, tá? E pode comprar tanto aqui na entrada, no embarque do Bondinho, quanto lá na Aporos Romeiros. Lá no caminho também tem, tá? Então, fica a dica. Eu vou te fazer. A visão é muito boa. Tem que comprar e ir de volta. Tem que comprar e ir de volta? Tem que comprar e ir de volta. Se você vai, tem que voltar de aperto. É. E é longe, tá, gente? Não é perto, não. E não compensa, não, gente. Tem que comprar e ir de volta e ir de compensa, tá? Fica a dica aí. Não compra só ele, não. Você não tem que descer o matagal aqui. Assim, não é matagal, não. Tem asfalto. Mas tem uma luzinha. Tá vendo que ela mata ali? Aí tem que descer tudo ali naquele assalto ali, ó. Aí passando assim mesmo. Sai aqui, ó. Sai naquele portão ali. Oi, senta aí que vai ficar um vídeo bonito seu aqui nessas árvores. Senta, Bê. Senta, José. O que eu tô fazendo? Ó, ó. Desce o seu lá um pouquinho. Hum, ficou mesmo, Bê. Fica tipo... Faz de uma pose. Aí... Aí, ó. Aí depois dá até pra tirar um print. Estamos aqui em cima, gente. Aí aqui tem a torre, ó. Aí se quiser pode subir lá em cima. Mas hoje eu não vou subir, não. Porque eu já subi uma vez. Então hoje eu não vou subir de novo, não. Aí aqui, ó. Tem uma lanchonete com salgado, refrigerante. E várias coisas. Tem sorvete também, água. É bem legal. Deixa eu mostrar pra vocês ali a visão. É bem bonito. Olha só. Dá pra vir várias cidades. Aqui, ali, adulto. Olha como é que o céu tá. Tava limpinho agora, hein? Viu? Aí você vem aqui, ó. Olha lá, adulto. Vai embora lá. Olha só. Olha só. Vou dar aqui aqui. Que bonito. E lá no fundo da Basílica. Tem que cortar ali, ó. Tem que cortar ali, ó. Tem que cortar ali. Aqui, ó. É bem espaçoso. Aude. Gente, agora a gente tá descendo. Eu vou mostrar pra vocês a descida. Porque a descida é mais legal, tá? Aí vocês veem tudo aí aparecendo. As belas paisais. É verdade. É assim que eu gosto. Parabéns. Ai, socorro. Ah, tá balançando. Eu vou segurar. Tá balançando demais hoje. E tá churiscando. Estranho. Tá sol com chuva. Ai, ai, a hélice. Oi, aqui. Ah, mas tá de boa. Vai solver em alguns momentos. A camada aqui é bonita, né? É porque eu vou ver quantos minutos. Segundo que nós já demora pra descer. Cadê? 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 Que lindo. O povo tudo que eu vi rezar tá andando igual ali. Aí a gente vê a cara deles. Depois a gente reconhece. Não tem um lugar lá na frente lá que tá cheio de carro. É, eu acho que vai demorar uns 3 minutos pra chegar lá É longe É longe, né? Acho que ficou circulado tudo bem Mas vem sozinho também? Porque ele tá vazio Não, Flay Então, eu não tô circulando Não, não deu pra ir Quando a gente foi Ela não quis no bondinho Chegando já, gente A gente demorou uns 4 minutos Ou mais, eu Compensa demais, eu Fazer o caminho Agora, se você tiver Às vezes também tem gente que volta Porque fica no calor de medo, né? Oi, coleguinhas Olha, gente Olha o fotão que dá Vê Ah, mas tem que pegar algum Tem que ter sorte Com a minha porta trincada, né? O, o, esse daqui hoje tá ótimo Ah, tá lindo Ah, mas tá dando pra... Ah, nós já pegamos bem piores Oi, gente Agora a gente vai andando pedalinho A gente já tá aqui No caminho do Rosário Só que eu não vou levar o telefone Que eu tô com medo dele cair na água Ah, agora tem uma mangueirinha, amor Não tinha não, nada Com a mangueirinha Vou mostrar pra vocês, gente Olha, essa mangueirinha não tinha Vou aproveitar que o sol tá fresquinho Pra gente ir Bora lá pegar Ah, tem colete ali Não, eu esqueci Só para as crianças Vamos ver se eles vão deixar a gente ir Com o colete Ou se não vai precisar Com o colete Senta Ô, me Vamos ver se eu tô com o colete A CIDADE NO BRASIL O que é que o trem vem aí, ó? Ali onde que a gente tava passeando, olha lá o Cisney. Puxa, você é o olho. Vambora. Ali, eu quero uma coisa. Tá bem de boa, a gente vai mostrar pra você a gente na frente. Eu quero voltar de trem, quer voltar de carrinho de volta? Não. Se não der pra voltar de trem, eu vou querer voltar de carrinho de volta. Melhor que a pedra, velho. É melhor que a pedra. É melhor que a pedra. Olha ali, a gente andou todo, hein? É da linda. Ah, a verdade é que é muito boa. Será que o que a gente nem tem ali no meio, hein? Mas vou muito aqui. É. Gente, aqui é o caminho do Rosário, tá? É, a gente tem tempo, mas vai mais rápido. Mais rápido, né? Ah, é pão usada. Peraí. Então, galerinha, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa o seu like, inscreva-se no canal e me segue lá no Instagram, Emília Luiz Matosinhos, tá bom? Fiquem ligadinhos aí. Desculpa, gente, pelos atrasos do vídeo. É porque agora eu fui adiantar muito correria, semana de prova, tinha que estudar, finalizar tudo certinho. Mas agora eu vou dar uma adiantada aí, deixar programados os vídeos e a gente segue, tá bom? Um grande beijo. Tchau, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Obrigado.